Quando a campainha toca, eu corro pra trás da porta Deve ser a desdentada que pegou meu telefone como a minha irmã Tem piolho no cabelo, já quebrou uns três espelhos O pior é que ainda se acha com aquele subaco cheio de cabelo Já tá querendo ser minha namorada, sem falar que tomou banho só uma vez por mês Agora eu não sei o que faço, ela vem aí Mas ela é amiga da minha irmã, não sei o que fazer Pois vem pra cima, pra cima Mas ela é amiga da minha irmã, me chama pra um rolê Vai lá na esquina, na esquina Ela é amiga da minha irmã, não sei o que fazer Pois vem pra cima, pra cima E ainda tem carrinho de rolê mãe, me chama pra um rolê Só lá na esquina, na esquina La, 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 la Tchau, tchau